Música Não hei de morrer sem saber Qual a cor da liberdade Eu não posso não ser Desta terra em que nasci Embora o mundo pertença E sempre a verdade vença Qual será ser livre aqui Não hei de morrer sem saber Trocaram tudo em maldade É quase um crime viver Mas, embora escondam tudo E me queiram cego e mudo Não hei de morrer sem saber Qual a cor da liberdade Então, vamos lá